Hora da nossa dica da fábrica dos óculos, que a gente dá toda semana aqui. Gente, mês do dia das mães, mês das mães, não é? A fábrica dos óculos, até o final do mês, ela está dando 30% de desconto em óculos solares. Qualquer óculos solar da loja tem 30% de desconto. Então, não comprou o presente do dia das mães, quer presentear a sua mãe, ou você mesmo quer se presentear? Compre um óculos solar com 30% de desconto na fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos também está com promoção em dobro nas marcas Varilux, Roya, Zeiss e Rodenstock. Ou seja, você compra uma lente de qualquer uma dessas marcas, você ganha um segundo par de lentes, que pode ser para óculos solar ou óculos de receituário, ao máximo, né? Então, tem que aproveitar. E hoje eu trouxe para vocês modelos de óculos de grau. Afinal, não é, gente? Hoje, se a gente for pensar, o grande acessório que a gente ostenta é o óculos de grau, não é? Por quê? Porque fazendo lives, fazendo chamadas de vídeo, a gente está sempre, quem precisa usar óculos, tem que ficar com óculos para poder ver bem a outra pessoa. Então, o que que aparece? Não é o nosso óculos? Então, o nosso óculos é o grande acessório da vez e a gente tem que estar com óculos bonito e investir nesses óculos. Eu trouxe para vocês alguns modelos da marca Stepper. A marca Stepper é uma marca que é super leve, são óculos muito confortáveis e perfeitos para a gente usar em home office, porque eles não pesam. Então, não é aquele óculos que vai chegar no final do dia, tu tá cansada de usar o óculos. Então, ó, não esqueçam, o óculos é o grande acessório da vez e a fábrica dos óculos está trabalhando com horários reduzidos, é claro, mas está aberta, atendendo seus clientes. E também você pode fazer os pedidos por WhatsApp, pelo Insta, enfim, o que você estiver precisando, a fábrica dos óculos não lhe deixa na mão. E se você quiser ler até lá, é na Berlim, de Encontro com a Nova Iorque, é uma quadra da Benjamin Constant.